Boa madrugada, pra você que também tem insônia, aqui quem fala o Kel. E aqui é a Laura. Hoje nós vamos ver coisas deliciosamente delícias, assim, coisas que vão fazer você salivar e você querer... Te deixar com fome. Não veja antes do almoço, não veja... Ou da janta. Antes da janta, não veja... Veja sim, veja sim, é só pra abrir o apetite. Abrir o apetite. Abrir o apetite. Play. Já começou com Nutella. Uou! Que lindo! Confei... Nossa! Vai destruir, vai ficar destruindo. Que bolo lindo, mano. E é um machadinho! Pra chupar madeira, tá ligado? Que foda. Oh! Sabe o que a gente faz... Sabe o que a gente faz... Sabe o que a gente faz... Fica em frente, negócio de frango, assado? É a gente, em frente a esse vídeo. Eu tô com fome. Eu falo pra eles não assistir com fome e a gente tá... No momento fome. Ah, é isso aí. É a princesa! Água quente? Água quente, chocolate? É chocolate, não é? É. Isso é bom. É gourmet, pô. E fez uma mágica. Ah, não. Olha que lindo! Olha aí, é mole, não é durinho não. É sério, a barriga tá doendo. Ah, que sofrimento! Cookies! É cookies! Não, é sorvete! É sorvete, sorvete! É sorvete, sorvete! Olha que legal! É assim que faz, né? Não é manual, é até artesanal. E é na pedra se pá, né? É. Nunca comi, só vou falar desse tal sorvete na pedra. Na pedra. Sorvete na cascinha não é a mesma coisa, não? Não, velho, olha esse sorvete aí. Ainda joga pra cima. Galera do Rio, se tiver sorveteria barata, indique. Que boa! Estamos indo pro Rio. Você siga a gente no meu Twitter e no Instagram da Laura. Que bonitinho! Chocolate branco é meu fraco! Ai, é colorido! Tipo, desabrocha! Que coisa mais gay, linda e fantástica! O que aí? O que aí? Mas o que é isso? Tem cara de bom! Ah, poxa! Sai da máquina desse jeito! Que que é isso? Também tem cara boa! Nossa, eu estou salivando tipo muito! Sem tapeleira, sem zoeira, sem ator! Sem! Eu estou salivando muito! Também! Comi o meu lado o dia inteiro! Hoje foi uma correria louca! Que que é isso? Caraca! Só... Isso é verdadeira polpa de chocolate! Desquick ali atrás! Desquick, Snickers e Nutella! O que que vai sair? Amorroso? Tem que ser, né? Tipo de morango! Morango é o caralho! Tome chocolate na cara! Foi que eu estou xingando muito! Que ideia! De sorvete dentro de um casulo de chocolate! Ele jogou chocolate quente e derreteu! E aí ficou essa coisa que eu quero comer agora! Que ideia! Gosta desse vídeo! Muito, velho! Eu não gosto! É, a gente vai sofrer igual vocês! Chantilly ainda com caldo de chocolate trompando em cima! Ah! Esse não está tão delicioso! Muito obrigado! Mas já... Tá bem legal! É bem da hora! Parece barro! É! Eu já estou com fome! Macarons! 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 Nunca comi! É hambúrguer de chocolate! Que macarron o que? Macarron nada! É hambúrguer de chocolate! Ah! Isso aí é... Quimber ovo! O ovinho! Que legal! Tá aguentando mais sofrer! É oco? Com chocolate! Nossa, mano! Como assim? Com muito chocolate! Nossa, velho! Que que é isso? Eu estou ficando triste! Eu estou ficando triste! Meu Deus! Que que é isso? Eu quero muito! Isso é um bolo crescendo! Uma câmera no fogo! Que legal! Nossa! Que imagem foda! Tá bom! Para de crescer! Que agonia! Eu não consigo fazer isso aí nunca! Coordenação motora! Não consigo fazer! Olha que perfeita! É difícil! É difícil! É difícil! Pô! Você tem as babinhas descendo aqui! Eu só estou hipnotizado! Não precisa fazer isso, grande! Eu já estou hipnotizado! Errou no final! Errou no final! Olha que agonia! Para! Pode passar! Olha! Cara, o que? O sensual! Olha! Olha! Como fica bonito! Oh! Que que é isso, mano! Tá lindo! É algo bem gostoso! Tá difícil de falar! Mano do céu! Os melhores vídeos que a gente já fez aqui! Na real! Não! Porque eu estou com fome! Eu estou sofrendo! Nossa! Tem muita coisa diferente nesse vídeo! Tem muita coisa diferente! Tem muita coisa diferente! Tem muita coisa diferente! Tem muita coisa diferente! A gente acabou de comprar um sanduíche! E a gente tem que vir gravar primeiro! Olha! Tem até um bolo! Parece que é caseiro! Ele faz isso! Se a sua vida está ruim! Coloque chocolate! É isso que a gente está aprendendo! Todo vídeo aqui tem uma lição! Bem profunda por trás! Crepe de chocolate! Crepe de chocolate! Cadê o crepe? Eu estou olhando para o sanduíche ali! Nossa! Parece uma broa! Para bagagliçar a mão! Tudo assim! Meu Deus! Que coisa! Que coisa! Que coisa! A saliva na boca! Como assim? Gente! Me mandem chocolate! Caixa postal está aqui embaixo! Olha! Que bonito! É roxo! E tem florzinha! Que bonito! Branco! Roxo! Vai! Branco ou preto? Você gosta do branco? Gosto! Hummm! O branco derrete! Hummm! Que alixe! Amor! E as bolinhas caem! Nossa! 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 Como é que eles fazem essas bombas? Eu estou sofrendo muuuuuito! É! Tão brilhoso! Nossa! Interessei disso! Sorvete! Tá parecendo tipo uma luz! É sorvete! Nossa! Que lindo! E é mole! Eu pensei que era duro! Caraca! Deve ser muito delicioso isso! Ah! Joga mais! Claro! 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 Por que? Não suficiente! Bora jogar mais! Vai abrir! Quer ver? Acho tão lindo! Super belo! Tem uns moranguinhos! Ai! Moranguinhos! Esse vídeo vai ser... Que feio! Tom! Já quero pro meu aniversário! É o novo vestido! Ele é vermelho ou ele é azul? Ou ele é verde? Eu já quero! Me diga que vai abrir também! Não! Acho que não! Eu ia estar com a boca embaixo! Tá parando! Caiu! Tá em cima de um copo! Eu estou feio! Eu estou feio! A mentinha ali? A mentinha ali? A mentinha ali! Ah! Eu vou abaixar! Eu vou abaixar! Cheesecake! Não! Não sei! Hummm! Tá pouco bom hein! Vai pra uma florzinha? Que foda! Já tinha visto? Nunca vi não! Não! Mas eu imaginei! Não é uma florzinha! Já perdeu! É uma florzona! Uma rosa! Com vários tons! Tipo só rosa! De grazeiro! Não basta ser! É asiática! Claro! Com certeza! Dá até dói! Comido! 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 Poxa! Eu estou com um papel! Quero ver comida! Sai daqui! Seu lixo! Seu lixo! Ih! Nem fez no... Você derrou o buraco! É! Que agonia! Seu lixo! Sai daqui! É aquilo lá que você falou da macarrão! 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 O melhor sorvete do mundo considerado é bom mesmo! É! E a coragem de pagar o preço que vale! Nossa! Dá para abrir! Vai fazer macarrão com sorvete! Vai! Bete sorvete! Nossa! Ainda está de linha feita! Está isoludo! Mas não dá para morder aí! O sorvete é muito difícil de morder! É muito difícil! É muito difícil! É muito difícil! Bota! Ah! Uma chapa que eu estou comendo! Tem que tirar lá! Você gostou? Você está correndo agora para a sua geladeira! Eu estou correndo para o meu sanduíche! Que a gente comprou! A mesinha ali do lado! Numa rede de fast food! Que eu não vou dizer o nome! Porque eu não sou obrigada a fazer propaganda! É! Sei! Eu nem gosto na verdade! Eu prefiro! Mas na fome! E algo rápido! Prefiro um dogão de cinco cão! Também! Mas não tinha como! Era o que tinha! Mas chegou da promoção também! Tá boitão! Mas não é pelo preço! Eu sempre gosto! E você! Qual que foi você que achou uma delícia? A dica de falou! Meu Deus! E você conhece alguma dessas comidas também? Deixa aí! Que eu quero conhecer todas essas comidas! De novo! Me manda chocolate! Chocolate branco de preferência! Caixa postal está aqui embaixo! Eu vou ficar super feliz! E você que mora no Rio! Encontre a gente lá! E indica alguma sorveteria! Porque quando você viaja! Você quer ir para a sorveteria! Eu quero ir para a sorveteria! Vi muito sorvete aqui! Ah! Que fome! E até a próxima! Tchau!